E uma família de Bangu tenta provar a inocência de um homem preso, acusado de assaltar um taxista. Gilson de Carvalho não possui antecedentes criminais, tem emprego fixo e nega o crime. Um pai em desespero. Um pai que ainda não entende o que aconteceu com o filho. Ele estava vendo um pacote em Madureira, ele tinha acabado de passar o vídeo pra mim e dizendo, pai, já estou indo para casa, entendeu? Ele relatou isso pra mim, eu tenho isso relatado no meu aparelho de celular. Eu não sou fraco não, vou de Uber. Como Gilson não voltou pra casa, o pai pensou que o filho estivesse desaparecido. Chegou a registrar um boletim de ocorrência. Só dois dias depois, a família descobriu que, na verdade, Gilson havia sido preso naquela noite e acusado de roubo. A gente começou a tomar sorte de colher, a delegacia, para saber se estava preso, se estava ML. Aí, a história dele no céu conseguiu verificar lá e saber que ele tinha sido preso. A família conta que, no dia 20 de agosto, Gilson acabou pegando um táxi na volta do pagode. O pai diz que, no boletim de ocorrência, só tem a versão dada pelo taxista sobre o que ocorreu. O taxista disse que pegou a corrida de Gilson na estrada do Portela, em frente ao Bar do Julho, que ele pediu pra ser levado até a estação de Bangu e teria dado uma nota de 50 reais. Mas, quando estavam em Deodoro, segundo o taxista, Gilson teria anunciado o assalto fazendo menção de que estava armado. O taxista diz que entregou 88 reais das corridas anteriores e os 50 que eram de Gilson. E que, depois, o taxista conseguiu desembarcar do táxi correndo, mas que ficou escondido até Gilson sair do carro. E que chamou policiais que passavam por ali, que acabaram prendendo Gilson ainda no local. O policial que atendeu a ocorrência contou que, ao abordar Gilson e revistá-lo, encontrou 88 reais na mão dele e 57 numa carteira. E que o levou à delegacia, onde foi preso em flagrante. O advogado de defesa disse que Gilson nega que tenha assaltado alguém e que, naquele dia, ele tinha sacado dinheiro no banco. E o dinheiro esse que já estava com o Gilson, a quantia que foi de 138 reais. Inclusive, o Gilson, no mesmo dia, fez um saque da sua conta com esse valor. O boletim registra que Gilson preferiu permanecer calado. Na verdade, disse que ninguém quis ouvir, não quis ouvir a versão dele. Que o taxista reconheceu ele, disse que foi ele. Ele preferiu não falar nada para não acabar se prejudicando. Gilson tem 35 anos, trabalha numa empresa de bebidas. É ajudante de distribuição. A empresa mandou um atestado comprovando que ele é funcionário desde outubro de 2021. Ele é trabalhador. Inclusive, esse dia que ele está preso, ele está perdendo dinheiro de trabalho. Gilson também passou por uma audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O juiz Pedro Ivo de Hipólito justificou a decisão, dizendo que o caso revela elevada audácia e destemor do custodiado. E que demonstra a periculosidade concreta do custodiado e a perspectiva de novas infrações penais. A defesa já entrou com o pedido de habeas corpus para que Gilson responda o processo em liberdade. Está muito chateado porque foi vítima de preconceito. Ele nunca fez isso, o réu primário, bons antecedentes. Nunca nem esteve numa delegacia. E a família também está muito abalada com tudo isso que está acontecendo. Tentamos contato com o taxista, mas ele não atendeu as ligações. Hoje, Gilson está no presídio Tiago Teles, em São Gonçalo. O que não é um marginal, não é um bandido, é um trabalhador. As filhas dele estão aqui tudo chorando, entendeu? Tem três filhas.